Dezessete anos e fuzil de casa Às sete horas da manhã do dia errado Levou na bolsa umas mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã, por diversão, roubava carros Era Ana Paula, agora é Natasha Usa salpins e saia de borracha Um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tchiru, 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 tchiru 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 Fo aqui em Fora Onde veio finalizando esses quatro shows Muito legais, sensacionais O público maravilhoso O Boston, Nova York, Orlando E ali, compadre qualquer roupa E ela só quer dançar